Você aí do outro lado da tela sofre de ansiedade ou de depressão? Você tá deprimido, tem crise de ansiedade toda hora, sente que perdeu seu brilho? Eu tenho algo que vai te fazer voltar a ser quem você era, que vai te fazer reviver, vai te dar brilho novamente. Quer se livrar do mal do cego? Acesse o link do livro na descrição. Se você perguntar incisivamente o que você acha da câmera, ele vai falar não, veja bem, a câmera é uma coisa que o Estado, o policial, ele vai falar e não vai falar porra nenhuma. Eu já posso falar, não serve pra nada, aquilo é uma bosta. Os coronéis que colocaram estão envolvidos com máfia. Normalmente qualquer coisinha que coloca na PM tem família de policial envolvido. O coronel Camilo, que é o terceiro secretário de segurança pública de São Paulo, não existe, viu? Isso aí não existe. É o governador, secretário de segurança pública, o comandante da PM. Esse maldito Dória criou três cargos. Ele colocou um general de secretário de segurança pública, o Camilo de secretário adjunto pra PM e mais um adjunto pra civil. Ele criou um cargo pro coronel Camilo, porque o coronel Camilo tá sendo investigado pro desvio de 207 milhões. Só isso. 200 milhões quando ele era coronel da PM. Pra quem tá em dúvida achando que a gente tá perseguindo, digita no Google. Lava jato da PM. Caralho, 207 milhões, o cara ficou horrível. Resolvia sua vida um mês? Você é louco. Você ficava um mês a pampa? Você é louco. Um mês? A vida inteira. Eu ia ficar até eu morrendo. 200 não, vai. 100 milhões pra você, vai. Nossa. É louco. Só 100. 100 pra cada um aqui, ó. Então, aí um coronel envolvido nisso, o que que acontece com ele? Ele ganha um cargo de secretário adjunto. Aí você põe o portal da transparência, quanto que ele ganha? 15 conto pra ser secretário e 30 de coronel. 45 mil, suave. Fora os 200 que ele levou. Fora 200 milhões que ele tá ali sendo investigado, o que precisa explicar. E isso é só um caso. Porque na época dele foi aquisição de colete, foi os tablets da PM. Aí os caras vão investigar, a empresa que forneceu o tablet é da mulher do coronel tal. O bagulho é uma máfia fodida, irmão. Mano, o coronelato da PM é uma máfia fodida. Essa é perigosa, porque os caras têm muito poder. Os caras têm muito poder. Eles mandam e desmandam no estado todo. Os caras são mafiosos mesmo. E eles são tão mafiosos que é uma cúpula de mafiosos. Não são todos os coronéis. Quando eu digo coronel, são coronel três estrela. São os três gemadas que a gente fala. Que é o último posto. Acho que tem 60 aqui no estado de São Paulo. Então esses caras mandam em tudo. E os que não aceitam as arbitrariedades e as coisas erradas que os outros estão se envolvendo, não é queimado. Tipo, você é coronel, mas você vai lá pro interior. Você é co de burro. Você é coronel, mas você fica ali. Os bichãozão tá nos lugares grandes. Mandando em dinheiro até umas horas. Então o telhado é um desses. Tipo assim, que manda em tudo. O telhado, ele não chegou a ser coronel full nativa. Com três gemadas. Ele chegou a ser treinante coronel. Só que o telhado é deputado. Ele tem poder político, né? Ele é político. Ele é político. Então o negócio é mais acima ainda. Porque ele tem contatos no Brasil todo. Ele é famoso. Então esses caras têm um alcance de um poder, poder de matar, poder de corromper, poder de fazer isso, aquilo, muito grande. Por isso que muita gente não tem coragem de fazer o que a gente tá fazendo. Mas, Thiago, você tem na sua cabeça uma maneira de resolver tudo isso? Não, não existe. Mas beleza. Não, mas o fato da gente tá batendo, tá abrindo muito... Tá batendo na porta. Eles estão preocupados. Eles estão preocupados. Eu queria dar uma dica pro povo que me segue aí. Aproveitar que a gente tá ao vivo. Eu vou até fazer um vídeo disso e voltar no Instagram. Os caras estão tendo que parar de seguir a gente. Eu perco uma média de 20, 30 seguidores por dia. A maioria é polícia. Até meus amigos. Porque os oficiais estão cobrando eles. Não é pra seguir o Thiago, o militarismo da depressão e o pracinha cansado. E nisso tá surgindo um monte de páginas combatendo eles. Surgiu o militar audaz, o praça sem sequela, bisonho, a mãe fala. Você entendeu? Tá parecendo um povo. Então eu dou dica pra vocês aí. Vocês que não podem ter Instagram por causa da PM, criam com o meu nome. Criam lá, Thiago Lacerda 2.0. Aí já tem, cria o 3. Pode criar no meu nome e pôr minha foto, eu não ligo não. Porque aí eu quero ver se esses canalhas têm coragem de pegar e bloquear os seus. Porque a hora que eles veem lá minha foto e meu nome, eles vão ficar meio cabreiros. Porque eles sabem que eu vou pra cima. É, agora a polícia tá difícil, né? O pessoal da polícia não pode nem postar foto mais fardado, segurando o fuzil. Não pode, irmão. Não pode. Diz a lenda que esse tal de coronel Cabanhas aí que falou é o mesmo maldito que criou a camerinha da PM. Não, não existe isso. Não existe. É inconstitucional, irmão. Pra mim, eu acho que... É inconstitucional. Isso não dá. Isso não dá, cara. É bizarro. Nem na Coreia do Norte, acho que os caras não têm uma proibição. Nem em Cuba, a polícia de Cuba não deve ter uma proibição dessa. Eu acho que a polícia de Cuba pode postar uma foto lá. Pô, eu sou polícia. O cara que ele é polícia, ele gosta, irmão. Porque tá ali pra ganhar dois contos. O cara tem que gostar. É uma foto que ele ama, pra ser sincero. É a vida dele, aquilo, cara. Aí ele não pode postar uma foto com o filho dele, no quartel, nada. Pra ele poder postar, ele tem que mandar aquela foto pro Seconsoc, que é um maldito batalhão que eles criaram lá. E aí eles vão ver se eles aprovam. Aí eles postam e você, tipo, aí... Ah, se liga, irmão. Se liga. Se liga. É muita loucura. Existe muita loucura na PM. E o que precisa ser mudado, não são nem as leis. O que precisa ser mudado é a cultura. É a cultura punitiva. O que precisa ser mudado é a cultura.